Bom, beleza morcegos e morcega da nossa League of Shadows, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de GTA, galera, rolezinho e dessa vez sugestão anotada durante a live que eu fiz semana atrás, lá na CubiTV, aonde o pessoal pediu um rolezinho com todos os carros que tem turbina, ou seja, essa coisa maravilhosa aqui atrás, que é isso, alguém quebrou um vidro aí. E, olha só, então tem vigilantes, tem aquele carrinho que eu não lembro o nome, tem esse scrumjet aqui, tem as duas motoc... Esborrachou lá na frente, né, eu acho? Tem a outra aqui, o opressor 2, outro vigilante e outro esse aqui. É claro que o meu é laranja e o meu cabelo tá rosa por quê, mano? Por quê? Claro que por conta do outubro rosa, não é verdade? Então vamos nessa. Aí pra ativar é só fazer isso aqui, ó. Ativou, vai. Galera, já deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho aí, galera, pega o carro de... Sai fora, ai! Que isso, mano? Vem cá, Elisa, vem cá, Elisa. Toma lá, galera, todo mundo, entra no carrinho de vocês aí, bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Go, go, go. Meu Deus, matei o Elizei. O Elizei tá com o carro ou ele vai comigo? O que ele tava tentando fazer ali? Que eu não tava entendendo. Elizei. Tentando sobreviver. Tadinho, vamos. Vamos pegar o Elizei aqui, vai. Ainda não, não atira ainda não. Chega aí, Elizei. Aí, boa, garoto. Entra aí, irmão. Boa. Então, galera, vamos fazer o seguinte. O NEP deu uma ideia muito legal. Então vem lá, time. Vem comigo, vem comigo. Vamos fazer umas... Um... Um... Umas turbinadas ao mesmo tempo. Então todo mundo para aqui um do lado do outro. Foi o Zeffert, desculpa. Foi o Zeffert. Foi o NEP, não. O NEP é meio... Ele não dá ideia nenhuma, o NEP. O NEP só manda bala. Vai lá, tá todo mundo do lado do outro? Ó, beleza, hein? Quando eu for lá, já todo mundo ativa o... O turbo. Três, dois, um... Já! Ai, minha nossa, ó. Minha nossa. Que que é isso? O opressor ali. Meu Deus do céu. Minha nossa, velho. Muito louco. Olha aquele poche voando ali, mano. Vamos embora. Sai da frente, rapaz. Vamos embora. Galera, vamos lá para a rodovia. Como é que vai para a rodovia? Que nem lembro mais. Pera aí, pera aí. Parou tudo, parou tudo. Vamos de novo. Vamos fazer um, dois, três de novo. Olha o NPC ali, velho. Tentando ser esmagado. O NPC ficou assim à frente do carro, velho. Olha lá, velho. Vamos ver o NPC loucão. Olha, galera. Vai sair o Zeffert, hein? Por enquanto. 3, 2, 1. Vai. O outro. O outro pulou, velho. O outro foi para cima, velho. Ih, rapaz. Ai, essa curva. Eita, nossa senhora. Ó, galera. Chama a polícia. Chama a polícia. Vamos lá para a rodovia agora. Mas, não. Melhor. Não, sem míssil. Sem míssil. Só me tranca. Não vai para a rodovia ainda, não. Pera aí, pera aí. Vamos parar aqui, ó. Eu acho que aqui vai ser sensacional todo mundo fazer ao mesmo tempo, hein? Pera aí, pera aí, pera aí. Parou, vou... Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, mano. Nossa, isso aqui vai ser muito irado. Vai. Todo um para um do lado do outro. Vamos, moças. Corram, moças. Ih, rapaz. Elas caíram de susto. Gente, é turbina. Não é para ir para cima, viu? Vai. Ó. O Elizeu está chegando. Que isso? O Elizeu está com o carro ali. O Zeffert morreu. Vem, Zeffert. Pega o carro que voa. Vem logo. Quer dizer, o carro turbina. Ó, no 3, hein? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nossa. Ai, meu Deus. Isso acabou, tem o carro. Mano, cada um cai num lugar diferente, velho. É muito bom. Cara, como eu estou sem polícia até agora? Ali. Agora não estou mais. Beleza. Vamos, galera. Vamos para a rodovia. Uh, me tadinha. Eu ia... Por que eu usei o turbo, né? Por que eu usei o turbo? Galera, outro detalhe. Chega aqui. Chega aqui onde eu estou. Nossa, aqui vai ser irado. Vai. Ó, no 3, hein? Beleza? No 3. 1, 2, 3. Ai, minha nossa senhora. Olha lá. Olha lá, velho. Melhor cena do jogo. Minha... Ai, eu quase caí na praia. Isso não ia ter graça. Mas beleza, galera. Já chama a polícia de novo aí. Vamos para a rodovia agora. Vamos para a rodovia de forma mais normal. Deixa eu ver se eu faço isso aqui. O cara caiu na água. Quem caiu na água? Minha nossa, quem caiu na água mesmo? Ah. E opa. Ela já zerou o piô. Está girando. Está girando. Vai cair certinho. Vai mitar. Mitou. Aí, boa. Quando o Zeper chega, o outro cai na água, tadinho. Então eu fiquei com dó. Galera. Olha, de duas rodas com o Batmão. Ixi, mano. Aí sim. Bora. Sai da frente, caminhão. O que é isso? O cara parou ali. Vai. Vamos. Vamos até a ponte zancuda agora, galera. Agora. Olha, vocês estão muito na frente aí. Deixa eu chegar também. Sai da frente, NPC. Eu estou passando. Vamos embora. Vamos à mora. Galera, deixa o likezão aí. 10 mil likes, beleza? Para fortalecer o rolê. Passei vocês. Uhul. Nossa. Nossa. Minha nossa, velho. O que eu fiz com aquele carro da polícia? Aquela vãzinha. Voou. Au. Vai, LZ. Rodou. Vamos ver. Onde que a gente leva isso aqui? Nossa. Nossa, essa eu quero ver. Cadê a van? Aí, sai folhinha. Sai folhinhas. Folhinhas, eu quero te ver. Ah, já não deu. Bora, bora. Eu quero fazer um carro da polícia girar muito no ar, velho. E ver... Ô, meu senhor. Nossa. O cara pulou para não pegar um carro, não pegar ele. Acabou que a gente pegou o polícia. Ó, vamos ver. Isso. Olha lá. Caraca, velho. Tanto que gira, mano. Uhul, moleque. Ele caiu explodindo. Foi bonito. Nossa, tadinha do policial. Eu fiquei com dó. Só que não. Galera, para um do lado do outro aqui agora. Vem, vem, vem. Um do lado do outro. Um do lado do outro. Um do lado do outro. Rápido, rápido. Senão a polícia vai matar nós. Vamos limpar. Vai, tio. Nos. Um, dois, três. Foi. Um, dois, três. Foi, foi, foi. Não, não foi. Deixa eu voltar aqui. Faz o seguinte, galera. Nossa, eu quase peguei o helicóptero. Na verdade, a gente tem que fazer um salto muito alto aqui agora, ó. Aqui, galera, ó. Ai. Ó o policialzinho correndo. O policial tá com medo, velho. Corre, nega. Corre, carecão. Corre, carecão. Desce aqui, ó. Desce aqui. Galera, sem explosivos. Vem, 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 vem. Ó, vamos ficar de bar da ponte, ó. Vou esperar vocês aqui, hein. Rapaz, a maioria já tá aqui. Maravilha, ó. Ó lá. Um em cima do outro, mano. Vem, surfer. Pega a moto e vem. Beleza, então vem, galera, ó. Se organiza aqui, ó. Um do lado do outro, ó. A gente vai fazer um salto muito louco agora. Só que quando eu falar já, é já. É pra ligar a turbina. Tem gente que tá muito atrasada. Um. Dois. Três. Vai. Ai, minha nossa senhora. Cadê os carros, velho? Tô voando. Meu Deus. Eu quero ver, eu quero ver. Meu Deus do céu. Cara, ó. Vou mostrar isso decentemente agora. Voltem lá. Voltem vocês lá. Sem eu. Vai lá. No já. Um, dois, três. O que que é isso, mano? Pera. Já. Vamos ver. Olha lá. Um foi, outro foi. Olha lá. Só os carros voando, meu. Meu Deus. Eles cairam muito longe. Meu Deus. Vai, galera. Peguem o veículo de vocês e vamos pro... Vamos pro... Aqui, ó. Pro túnel do Zancudo. Vem. Aqui vai ficar protegido. Vai, galera. Volta lá. Volta lá. Ai, minha nossa. Vai. Vamos ativar aqui. Ixi, mano. Tô louco. Vira o carro. Não. Ai. Ai, minha nossa. Capotou. Vai lá, galera. Vai pro túnel. Sai, polícia. Nossa. Pulou certinho. Pirei agora. Agora foi cagado, hein. Eita. Nossa. Peguei um corrimão louco em cima do carro da polícia. Vai, galera. Tô esperando vocês aqui. Venha. Vamos, vamos, vamos. Eu não vou deixar a polícia nenhuma aparecer aqui. Daquele naipe. Quando eu for lá já, todo mundo atravessa. Fiquem atirando aí. Fiquem atirando aí. Eu atiro pelo outro lado. Ai, minha nossa. Vai dar ruim. Nossa. Boa. Sai, polícia. Tá maluco? Ai, minha nossa. Ai, ai, ai. Tô com medo. Tô com medo. Deixa eu só fazer o limpo aqui. Ai, policial. Desculpa. Não foi minha intenção. Ai. Sai. Não, Leitzer. Não é pra você vir aqui, Leitzer. É pra você esperar lá. Ah. Opa, opa, opa. Cheguei. Tá, galera. Vamos. No três. Um, dois, três. Vai. Agora vamos entrar no Ford Zancudo. Aqui, ó. Quando eu falar já, todo mundo liga. Aqui, ó. Aqui é um ótimo lugar. Perfeito. Olha que policial. Que helicóptero sem vergonha, mano. Vai. No três. Um, dois, três. Ó. Me tem. Caraca, eu me tem demais agora, velho. Alguém caiu na água? O Sandro passou direto. O LZ passou direto. Geral passou direto. Meu Deus, como é que ele vai fazer pra sair daqui agora? Ó o outro ali chegando, no rosinha. Ó o outubro rosa ali. Chegando. Alô, meu amiguinho. Caiu. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Pronto, ali, ó. Pronto, aí, viu? Resolveu. Ó, policialzinho. Cara, ô lobinho, você viu isso? Que mitada. Ó, galera. Vamos preparar aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Vamos sair já do Ford Zancudo. Vamos ficar aqui dentro, não. Vamos subir ali, ó. Ai, tem um tanque ali. Não, tem um tanque ali. Ai, não. Ô, não, cara. Cara, o bate-móvel me trolou. Eu fui subir, é no zumbinho. Tá, vou chamar. Eu vou de Kombi? Tem turbina essa Kombi? Vamos ver o bumbum dela. Não, não tem. Vamos fazer até turbina. A gente faz ter turbina, ó. Kombi com turbina. É assim que se faz, ó. Aí. Vamos lá, então. Pô, é Kombi mesmo. Nem saiu do lugar, barulho. Só fez barulho. Boa, galera. Peça um carro de vocês aí. Ah, tô tomando tiro. Ah, vou entrar aqui. Ai, minha nossa. Quer entrar aqui? Vem, Aziz. Vem, Aziz. Vem, Aziz. Vem, Aziz. Ah, seguinte, ó. Já sai e entra no carro. Só entra no carro. Só entra no carro. Olha, minha nossa. Morri! Não é possível! Boa! O Aziz salvou meu carro. Aí sim, Al. Só que... Oh, 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 oh! Me busca aqui, Lazareta. Tá indo embora com meu carro? Tô aqui atrás, ó. Ele tá indo embora com meu carro, mas é um bicho safado, menino puruleto. Aí, aí, aí. Beleza. Show. Oh, oh, oh! Meu joelho, mano. Vai pagar a cirurgia. Bora, bora, bora. Galera, Ford Zancur. Ford Zancur? Não, pô. Vamos pro Montilha de agora. Vai. Vamos. Meu Deus, tem um tanque aqui, velho. Quem colocou um tanque aqui, velho? Tchau. Valeu, falou. Tô com trauma de tanque. Vamos lá, vamos lá. É assim que se faz, ó. Pum! É... De novo. De novo. Minha nossa. Olha lá o carro da polícia e vai embora. Muito bom, cara. Muito bom. Ó, é aqui, ó. Ford Zancur é aqui. Meu senhor, sai da frente. Ai, 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 ai. Ó, tá atardecendo, galera. Tá atardecendo. Temos que subir. Vai, 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 vai. Vocês caíram na água, velho. Chama o seguro aí de novo. Ó, pra subir no Montilha de... Pode subir cada um por si, tá? Sai, polícia. Sai, polícia. Desceu, polícia. Polícia já foi. Eita, ó o Sandrão ali, ó. Voando e tudo. Ah, vou tentar também, então. Por que não, não é verdade? Caraca, velho. Olha que bonito. Só que eu e o Sandro se lascou, né, Sandro? Oi, freia, 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 freia. Nossa senhora. A gente passou demais do caminho. Vamos voltar aqui. A gente tem que chegar lá antes da anoitecer, time. Vamos. Ali, ó. Uh! Ah, mas tinha que quicar? Oxi. Bom, vamos lá. Vamos chegar. Oi, nossa, cara. Olha isso. Quase consegui chegar ali. Aonde é o caminho. Ai, vira o carro, não. Vira o carro, não. Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Freia, 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 freia. Freia de mão, freia de mão, freia de mão. Ok. Boa, boa, boa. Mirei. Ativei. Nossa, até desafinei aqui. Ai, ai. Quase, 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 quase. Ui, nossa. Filma o carro, filma o carro. A árvore me ajuda. Nossa, velho. Nunca amei tanto uma árvore no GTA. Galera, vocês estão pedindo para eu esperar, mas eu estou mais baixo que vocês, velho. Eu estou caindo aqui. Não paro de cair, porgaria. Deu ruim para mim. Não deu certo, não. O Sandro chegou. Estou indo de novo. Espera aí. Já, já eu chego. Pena que eu vou chegar só de noite. Ai, minha nossa senhora. Acode, nós. Olha isso, velho. Meu Deus. Ô, louco. Aí, aí, aí. Foi, foi, foi. Amém. Glória a Deus. Até que fim. Vamos lá. Galera, sabe eu ter uma rampa aí? Não tem uma rampa? Vamos, coloquem os carros aí, ó. Um do lado do outro nessa rampa aí. Está nela já? Ó, o Sandrão aí é rápido. Galera, é o seguinte. Ó, igual o Sandro está aqui, ó. Um do lado do outro. Não, a gente não vai para o mar, não. A gente vai para o final do mundo, é certeza. Relaxa. Galera, vai. Um, três. Um, dois, três. Eu vou junto. Estou indo atrás. Olha lá. Quem falou que ia cair lá no Naga? Vai nada, rapaz. Confia. Olha lá. Eita, que passeio bom. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Pô, foi bom, cara. Curti. Ainda caímos junto aqui, né? A lei da física aqui do jeito que ela está funcionando, beleza? Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o rolezinho. Sugestões de vocês só com carros que tem turbina. Espero que vocês tenham gostado, né? Das zueiras que a gente fez aí. Principalmente daquela mitada de helicóptero, tá bom? Sorria mais. Pratica o amor. Viu seus sonhos. Deixa o likezão. Se inscreva e clica no sininho aí. Falou? Até daqui a pouco mais vídeos do canal, galera. É nóis e fui! Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.